Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo, eu sou o Prof. Renan Duarte e estou vindo aqui hoje para a gente falar um pouco sobre o concurso do Banco do Nordeste. Reta final de preparação a cada dia que passa, já tendo passado por isso, eu imagino que a cada dia que passa vocês devem estar mais ansiosos para que chegue logo esse domingo, para que vocês resolvam a prova e confiram aí como é que foi o desempenho de vocês, almejando, é claro, a aprovação no Banco do Nordeste. E aí, muitas pessoas têm perguntado, como a gente está chegando na semana final, muitas pessoas têm perguntado se aqui no canal vai ter revisão, se vai ter mais um simulado e como é que vai ser o cronograma durante a semana final que antecede a prova. E aí, estou fazendo esse vídeo para a gente responder isso e já se programar para a semana que vem. Então vai ter muita coisa aí, já adiantando, vai ter revisão sim, a melhor revisão de conhecimentos bancários vai estar aqui nesse canal e a gente vai ter sim mais um simulado, tá? O melhor simulado para o concurso do BNB, ele vai ter uma sétima versão ainda mais completa e eu vou explicar para vocês, muitos, é claro, já sabem, né? Porque me acompanham no Direção também, mas para quem não viu, vou estar trazendo aqui para vocês. Antes então da gente ir para o cronograma da semana final, eu peço apenas que vocês deixem um like nesse vídeo e quem não for inscrito no canal, vai lá, se inscreve para não perder nada do que a gente vai ter na semana que vem. Bom, e aí, como é que vai funcionar então? A gente vai ter revisões aqui de conhecimentos bancários, segunda, terça e quarta, começando às 8 horas da noite. Como é que eu vou fazer? Não sei se vocês lembram, mas logo depois que o edital do BNB foi publicado, eu vim aqui no canal e liberei um cronograma para vocês. E esse cronograma, ele estava dividindo conhecimentos bancários como se fossem matérias diferentes. A revisão que eu vou fazer vai ser mais ou menos dessa forma, tá? Então, na segunda-feira, a gente vai ver alguns pontos de conhecimentos bancários, na terça, outros pontos e na quarta, a gente vai complementar a matéria toda, vendo o que falta. E aí, eu ainda não decidi como é que eu vou fazer essa divisão, mas para quem tem meu curso lá na Hotmart, antes de começar a live, vocês vão estar com o material de revisão, tá? Que é um material mais sucinto, só para a gente revisar esses pontos. Como eu disse, melhor revisão que a gente vai passar aí de uma maneira objetiva, mas ainda assim a gente vai ver muita coisa importante que a gente estudou aí ao longo de três meses, praticamente, de preparação para o BNB. Na quinta-feira, não às 20 horas, mas às 19 horas, eu vou estar no canal do Direção para fazer a correção do último simulado para o BNB. Esse simulado, como eu adiantei para vocês, ele vai ser mais completo porque ele vai ter a presença de português e também de matemática que estão lá no edital de vocês, tá? Por isso que vai ser lá no canal do Direção. Aí, o único detalhe é que vocês vão ter que me acompanhar num canal diferente, mas muitos de vocês já fazem isso, né? Então, começa às 19 horas da correção de quinta-feira e deve ir até umas 9, 6, 10 horas para a gente passar aí por todas as questões que vão estar lá no simulado. Lembrando, né? 60 questões, 40 de conhecimentos bancários e 20 das demais matérias. Como é que vocês vão ter acesso a esse simulado? Ele vai ser disponibilizado na segunda-feira, tá? E aí, a partir disso, vocês vão ter até quinta. Quem quiser participar do ranking do Direção vai ter até quinta ao meio-dia para enviar essas respostas através lá do Forms do Google, né? Formulário para o Direção. Aí, o Direção vai estabelecer um ranking, assim como foi no simulado que a gente fez da caixa, e os primeiros colocados vão receber prêmios. Eu já explico melhor como é que funciona, tá? Isso na quinta-feira. Na sexta-feira, eu ainda estou me decidindo se eu trago uma revisão geral. Aí, ao invés de dividir a matéria, eu pretendo passar por toda a matéria, mas de uma maneira mais objetiva ainda. Vai depender, é claro, de como é que vai ser a resposta de vocês durante a segunda, terça, quarta e quinta. Se eu entender aí que vocês estão assistindo, que vocês estão participando, que vocês estão gostando, eu trago na sexta-feira essa revisão final aqui no meu canal, passando por todos os pontos da matéria. No sábado, tá? Eu vou estar no Direção também, fazendo uma revisão de véspera, que daí é mais também no sentido de trazer tranquilidade para vocês antes da prova. Porque daí no domingo, vocês imaginam que vocês, se a prova for à tarde, imagino que, não sei, muitas pessoas ainda estudam, né? Mas alguns talvez não estudem já no domingo de manhã. Eu sou daqueles que, se a prova for domingo à tarde, domingo à manhã eu já não estudaria. Gostaria de deixar esse tempo livre, né? Para, enfim, para deixar a cabeça mais tranquila durante a prova. Se a prova for de manhã, daí não tem muito o que fazer, né? É acordar e fazer a prova. Isso depende um pouco de cada um. Mas fato é, esse daqui é o cronograma, então, para a semana que vem. Segunda, terça e quarta, oito horas da noite, a gente faz a revisão. Quinta-feira tem a correção do último simulado para a gente ganhar confiança para chegar forte na prova do domingo. Na sexta, vai depender aí da participação de vocês. Se eu entender que está ok, né? Se eu ver que vocês gostaram, eu trago essa revisão final, mas completa de toda a matéria de conhecimentos bancários. E aí no sábado, a revisão de véspera lá no canal da direção. E aí, como é que faz para receber, então, o simulado aqui do BNB? Ah, detalhe, tá? Esse simulado aqui do BNB não vai ser só para quem tem acesso ao meu curso, né? Como foi os demais. Ou que tem acesso só ao curso do direção. Não. A gente está liberando para todo mundo, tá? O simulado, ele vai ficar disponível para todos que quiserem participar e responder esse simulado e também participar da correção ao vivo. Vou colocar na tela para vocês, tá? Eu estou aqui no canal do Direção Concursos e a gente já tem a live programada de correção, tá? Muitos de vocês já viram, mas quem não viu ainda, eu vou deixar o link aqui. E o que eu peço de vocês é que vocês venham aqui, já deixem o like, tá? E também ativem as notificações para que... Não acho que isso vai acontecer, mas se acontecer, dessa forma, o YouTube vai avisar vocês antes da... da live, né? Ela vai avisar uns 30 minutos antes para vocês entrarem aqui. O detalhe é que é uma hora mais cedo em relação aos dias passados, tá? Ó, já tem três pessoas aqui que estão aguardando, né? O pessoal já está adiantado, já está aguardando aqui para assistir a correção. Bom, como é que vocês vão fazer para receber esse simulado? Tem um... um link que ele está aqui na descrição, tá? Tá vendo? E ele também está fixado aqui no chat. Qualquer um dos dois vai levar para a página de inscrição. Para vocês receberem, então, esse simulado com as questões, basta vocês colocarem o nome, telefone e o e-mail de vocês. Tem que colocar certinho aí, principalmente o e-mail, porque vai ser no e-mail que o Direção Concursos vai mandar esse simulado para vocês, tá? Então, preencho aí, coloquem o e-mail de vocês e na segunda-feira o Direção manda esse simulado. Vocês têm até quinta-feira. Separem um dia para resolver ele e na quinta-feira, às 19 horas, eu venho fazer a correção. Na sexta-feira, então, no dia posterior, aí, de novo, vai depender de como for a participação de vocês, se eu entender aí que vocês gostaram, que vocês marcaram presença e tudo mais, e durante o tempo que a gente estiver ao vivo, eu entender que vocês estão pedindo, na sexta-feira eu faço essa revisão aí final, né? Passando por todo o conteúdo de conhecimentos bancários, trazendo aquilo que eu, pelo menos, acho que seja mais importante para a prova de vocês que vai acontecer no domingo, tá bom? Galera, espero que vocês tenham gostado aí desse cronograma para a semana final, espero que ajude vocês na prova, né? Espero que faça a diferença e o principal é tentar trazer mais tranquilidade para vocês antes da realização da prova. Se vocês estiverem tranquilos, se vocês estiverem confiantes, vocês vão fazer uma prova bem feita, né? Porque três meses estudando, como eu sei que é a realidade de muitos de vocês, é um ótimo tempo de estudo e dá para chegar muito, muito competitivo na prova, sim. Tá bom? Um abraço para todos vocês e até o próximo vídeo.